Ô Mauro, muitas coisas aqui, primeiro sobre essa história do Carpini, tá nas costas dele uma decisão que é grande pra ele, o cara acabou de chegar, ele mexer no time, mexer com um time que tem algumas estrelas não é tão simples, do outro lado o Palmeiras tá mais simples, talvez o título vale menos pro Palmeiras, o Abel até falou né, não, ele conhece muito mais de mim do que eu dele, disse o Abel depois de jogo contra o Bragantino, que é uma verdade absoluta. E também essa história das duas torcidas, você que entende bastante de torcida, teremos finalmente duas torcidas de times de São Paulo em Minas Gerais, não em São Paulo, desde 2016 que isso não acontece. É o que parece até algo feito pra dar problema né, parece até de propósito, porque não pode ter duas torcidas em estádios de São Paulo, mas pode ter duas torcidas viajando de São Paulo pra Belo Horizonte. Ou seja, a possibilidade, mesmo com as organizadas saindo como está programado em horários diferentes, e com locais já estabelecidos onde ficar na chegada a Belo Horizonte, você vai ter uma quantidade de torcedores de organizado ou não, que vão em ônibus normais, que vão de carro, que vão soltos, avulsos, desgarrados, de ônibus, de avião. Então a chance de ter confusão, ela não é pequena. Aí se tiver confusão, aqueles que defendem a torcida única vão dizer que viu, não pode mesmo, não tem jeito. Esse jogo com duas torcidas depois de tanto tempo fora de São Paulo, parece algo que beira a irresponsabilidade. Como falei, parece até que é de propósito, né, pra dar problema mesmo. Vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Sobre o jogo, eu concordo muito com o Trajano. Acho que é um jogo de interesse restrito pras duas torcidas. A Supercopa, ela é uma espécie de um festival pra abrir a temporada. Aqui ela não abre a temporada porque os estaduais fazem isso incondicionalmente, né. Se você ganha a Supercopa, no dia seguinte tudo voltou ao normal, não é uma taça que você vai ficar comemorando durante muito tempo. E nada adianta ganhar a Supercopa e o resto do ano não ganha nada. O Atlético Mineiro ganhou uma Supercopa, por exemplo, no ano retrasado, e depois não ganhou mais nada. Ficou demitindo o técnico, trocando de treinador, depois no ano histórico, que foi em 2021. Em 2022, ganhou a Supercopa e ficou por isso mesmo. Então a Supercopa acho que é uma diversão de fim de semana e nada mais. Vale pela premiação, porque é boa, claro, é uma taça a mais, que você coloca no currículo, mas ela não adianta nada se você passar o resto do ano sem ganhar rigorosamente nenhum título, fazendo campanhas ruins, não vai adiantar nada. Então acho que é uma diversão de fim de semana. Passou o fim de semana, acabou. É mais ou menos que nem o carnaval, que na semana que vem. Acabou o carnaval, volta a vida, você vai ter que trabalhar, fazer as coisas, não adianta ficar pensando no que aconteceu durante o carnaval. Só que o carnaval dura quatro dias, pelo menos, em alguns lugares até mais. A Supercopa é um domingo e olha lá, acho que não tem esse peso todo, não pode ter esse peso todo. Seria absurdo, no caso de uma, você falou do Carpini, de um eventual título do Palmeiras, a vitória do Palmeiras, alguém ficar já perseguindo ou discutindo a capacidade do treinador. O que mal chegou, já foi, a possibilidade já aproveitou com os seus jogadores. Coisa que São Paulo não tinha conseguido até então, teve outras chances que não conseguiu. a primeira vitória em Itaquera, outros técnicos mais rodados tiveram chance e não conseguiu. Na frente para o São Paulo, ele conseguiu, já é um ponto muito positivo. Desde que não seja uma goleada humilhante como fosse o 5x0 que o Palmeiras impôs em São Paulo depois de ganhar a Copa do Brasil, no Brasileiro do ano passado, qualquer coisa é normal. acho que não pode tratar o dia seguinte desse jogo como se fosse algo tão importante assim, porque não é, não é. É um título de menor expressão e vale muito pelo quinto de semana, pela vocação ali, rivalidade e ponto final. Não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, eu sei que se São Paulo não ganhar, o presidente Casal vai ficar triste, porque ele vai poder ficar pulando no vestiário junto com os jogadores ali dançando. Naquele vídeo, isso não é mais constrangedor, porque tem um vídeo vazado do Corinthians para superar. O Corinthians é imbatível nessas coisas, né? O Casal, né? Eu fico imaginando o Florentino Pérez pulando com o Vinícius Júnior e o Rodrigo com o Ipsom, né? Lá no vestiário do Real Madrid, depois de ganhar do Barcelona, um clássico, coisa parecida. Não consigo ver essa cena. Mas o Casal estava lá pulando no meio dos jogadores, né? Enfim, chega a ser engraçado. Então, imagino que ele está empolgado com a possibilidade de conhecer e pular, saltar no vestiário do Mineirão. Mas, se não acontecer, já ganhou a do Corinthians, já saltou no vestiário. O rapaz está aí, um novo treinador. Deixar o rapaz trabalhar. Esses jogos de domingo não podem interferir em nada. No Palmeiras eu nem falo, porque é óbvio que ele não vai interferir. No Palmeiras não for vencedor da Supercopa, não vai ter crise, não vai ter nada. A vida vai seguir normalmente. Bom, para quem não viu, tem um vídeo lá nas redes sociais do São Paulo, do São Paulo em Itaquera, depois da vitória contra o Corinthians, que está todo mundo lá cantando, os gritos que a torcida do São Paulo grita. E o Cazares está ali no meio. É curioso que o Carpini, que é o técnico, ele está mais contido do que o próprio Cazares no vídeo. Ele está meio pulando devagarzinho. Eu não quero já, na minha volta, aparecer do contra, já discordei do Zetrajano, agora vou discordar do Mauro. Vai me desculpar, nada mais natural que o presidente do São Paulo. Afinal, ganhou do Corinthians. Era tudo que faltava para o São Paulo. Pense nisso. Ô Mauro, é quase um título mundial, é quase um tetra. Não, não, não. Discordo de você completamente. Eu acho que eu também, no lugar dele, pularia o ganhado o Corinthians em Itaquera, é para o presidente do São Paulo fazer uma grande festa. Mas até achei pouco, achei que ele foi comedido. Segue. Bom, aliás, isso dá uma boa pergunta, seria uma boa enquete. O que o São Paulino gostaria mais, Trajano? Ser campeão paulista, ganhar essa Supercopa, ou ter quebrado o tabu lá em Itaquera? Tabu. Pra sair pulando? É. Com o Casares sair pulando? Olha aqui. Essa Supercopa nós já falamos, eu falei, o Mauro também, é um jogo só, é abertura da temporada. Vale pelo troféu, pela grana, não sei o quê e tal. No dia seguinte, volta tudo ao normal, ninguém, dólar não vai cair, aumentar, juros, essa coisa toda. É, o Campeonato Paulista, que não é o mais reído do Brasil, segundo o Adenor, né, é o Rio de Janeiro que tem, é, é um título, vamos dizer, que entra pra história, que o Campeonato Paulista vem de longe, como diria Leonel Brizola. O Campeonato Paulista vem de longe, né, então você fala, o São Paulo ganhou 20 vezes, 30 vezes, desde 1900 em bolinha e tal. A outra opção qual é? Paulista, Supercopa ou Tabu, que o São Paulo quebrou? Tabu já foi, já foi, já quebrou, já foi, agora é outra história, sabe? Então é o Campeonato, que opções também se deu, hein? Muito bem. Você não colocou aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Mundial, né? Aí vai a inovação de contato com o Carpinho. Vamos dizer que ele teria a cor, é mais importante, ele se restringiu ao momento da acontecendo a cor. Isso, isso. O Campeonato Paulista, vai. Trajando só uma informação, isso é informação de fato, no contrato do Carpinho existe a seguinte cláusula, se ele vencer um título importante, entre aspas, ele tem a renovação para o ano seguinte já automática. Mas o que é importante? Está no contrato? O que é importante? Está. Já ganhou. Não, daí eu fui perguntar, o que é importante? Aí não vale. O tabu? Não vale o Paulista, não vale o tabu. Ah, não. Entendeu? Não tem troféu também. Aí, aí. O Carpinho se renova automaticamente se o São Paulo, sob o comando dele, ganhar ou a Copa do Brasil, ou o Brasileirão, ou a Libertadores. Aí é mais importante. Aí, aí, aí. Está respondido, está respondido a enquete fajuta do nosso ângulo. Olha, eu dou o meu voto aqui. Eu acho que para o São Paulo, o São Paulino, ou pelo menos alguns, preferiam ganhar a Supercopa ao Paulista. Ganhar o Paulista, fecha o tabu, acaba com o tabu numa semana. Na semana seguinte, ganhando o Palmeiras uma taça, aí beleza, aí vamos começar a Libertadores. O resto, o contexto que acontece. A pergunta não é essa. Eu queria, ancora, que você me respondesse. Mas, seco, o que é para você mais importante? Ganhar a Supercopa ou ter quebrado o tabu em Itaquera? Supercopa. Mentiroso. Falciano. Tá bom. Não, não tem nada de Falciano. Agora, a nossa enquete oficial que está aqui, você imagina que você esteja como, Trajano? Pode repetir. Repete. Para quem a conquista da Supercopa é mais importante? Palmeiras ou São Paulo? São Paulo. Está ganhando. Palmeiras já ganhou muito. Parado. 79% diz que o São Paulo é mais importante para o São Paulo a conquista da Supercopa.